Meu filho e o tio brabo. Vamos lá. Oi, Ana. Deixa eu só ver se tá tudo certo. Oi, Ana. Me chamo fulana. Já mandei um relato, tal... Já mandei um relato sobre o parto prematuro do meu filho. Então, ele é uma criança muito sensitiva. Até mesmo pode ver coisas que outras pessoas não podem. Não precisa mudar os nomes. Mas os nomes já estão trocados ou não? Sempre precisa mudar os nomes, ok? Por favor. Esse fato aconteceu com ele quando tinha dois anos de idade. Todos os fatos, eu estava presente. Morávamos em uma casa alugada. Admito que sempre sentia medo dela. Meu esposo, fulano, trabalhava de madrugada. Portanto, a partir das nove da noite, estávamos sozinhos. E sempre por volta dessas horas, eu já ficava com medo. Tínhamos dois cachorros e dois gatos. Tudo começou em uma dessas noites, que eu estava sozinha com o meu filho, que aqui eu vou dar o nome de João, porque eu não sei se tá trocado ou não. Ela só falou que pode, não precisa mudar os nomes, né? Não disse que estava trocado. Então, vou dar o nome aqui de João. Então, em uma dessas noites, estava sozinha com o João. Estávamos indo em direção à cozinha. Passamos por uma sala, que era um cômodo vazio, pois só dava acesso aos quartos. Nisso, o João se escondeu atrás de mim, agarrado nas minhas pernas. E falou, branco de medo, mamãe, o tio brabo, apontando para um canto. Eu, na hora, me arrepiei inteira. Olhei o gatinho que nos acompanhava, e ele estava parado, olhando para o mesmo canto que o João. Na hora, comecei a rezar, pedindo para os nossos amigos de luz que encaminhassem, quem quer que estivesse ali. E falei em voz alta, que em minha casa só entrava espírito de luz, tudo que fosse do bem. Só te digo que eu não dormi mais. Liguei para minha mãe, ela falou para eu rezar. E, dali por diante, começou a acontecer várias coisas. Copos quebravam, estalos, brinquedos sem pilha, que tocavam, bolas rolavam sozinha pela casa. Vizinhos me disseram que um bebê havia morrido ali. Mas isso eu não acreditei muito. Uma vizinha disse que era amiga da antiga moradora. E, certa vez, jogaram ali o jogo do copo. Ela ficou com medo e saiu correndo para a porta. E, então, o copo voou e se quebrou na mesma porta. Ela não estava naquela casa e ela disse que não entrava naquela casa por nada. Certa vez, fomos viajar e outros vizinhos viam vultos na janela. Cortinas se mexiam sozinhas, movimentos dentro da casa e, por pouco, não chamaram a polícia. O meu marido não é de acreditar nessas coisas. Até quando ele presenciou um fato. Eu sempre dava uma desculpa para posar na minha mãe. E foi numa noite que não havia posado em casa que isso aconteceu. Meu marido chega do trabalho 5h50 da manhã e entrava pela porta dos fundos. Ele chegou, já estava clareando o dia. Abriu a porta e se deparou com um homem. No momento, ele achou que era um ladrão parado ali o encarando. Ele chamou os cachorros e deu o comando para eles atacarem. Porém, os cachorros, um pastor alemão e um Rottweiler, começaram a chorar e recuar. Ele, então, entrou e estava certo que ia dar um corretivo naquele ladrão. Daí que ele percebeu que não conseguia ver o rosto daquele homem, só a silhueta. entrou e ele estava naquela sala em que o João viu o tio brabo. Quando chegou perto, o tal ladrão estava na outra sala. E quando meu marido chegou, ele apareceu na outra. Ou seja, são três salas na casa, uma interligada à outra. Na última sala, daí o meu marido falou. daí meu marido falou que ele não ia sair porque a porta estava trancada. Acho que é isso. O estranho é que o tal ladrão não corria. Ele se deixava ser seguido. Quando chegou na última, ele simplesmente sumiu. Sumiu. Porta e janela trancadas e o tal do ladrão sumiu. Foi então que o meu marido pensou no que tinha acontecido. Ele não pôde ver um rosto e era muito alto porque o meu marido tem 1,85m de altura e aquele homem parecia bem maior que ele. Depois desse dia, ele passou a acreditar no que contávamos. Outra vez, eu tinha comprado um dinossauro que urrava e andava para o meu filho. Eu deixava os brinquedos num quarto só de brinquedos e uma tarde chegam os amiguinhos dele. Meninos mais velhos mas que gostavam dele e sempre vinham brincar e lanchar lá em casa. Então, pedi para o João pegar o dinossauro para mostrar para eles. Ele foi e já voltou. Mãe, o tio brabo está lá e eu fui no tal quarto. A porta estava fechada. Não era de noite ainda. Mas quando abri a porta, dentro do quarto estava uma escuridão. Coloquei o braço para ligar a luz e pude sentir um ar tão frio. Estava verão, era impossível aquela sensação térmica. E quando bati no interruptor, a lâmpada começou a queimar vagarosamente. Nem terminei de ver se queimou ou não. Bati a porta, chamei as crianças para brincar lá fora e mais uma vez dormi na minha mãe. Então, finalmente, compramos a nossa casa. Um sobrado lindo, novo, recém construído. Nos mudamos, pensei, que agora estávamos livres daqueles acontecimentos. Foi então que as coisas ficaram complicadas. O João não ficava nem um minuto sozinho. Começou a dizer coisas como essa casa não é nossa, a gente tem que ir embora. chorava muito. Certa vez, o pai dele estava no banho e era por volta das 11 da manhã e o João entrou com porta e tudo com porta? Entrou com porta e tudo chorando de medo que o tio brabo ia judiar dele. Ele falou que ouvia ameaças até que ia puxar ele disse que o tio brabo até ia puxar o seu pé e sempre falava que aquilo ficava atrás da sua cortina. O meu pai frequenta um centro espírita há 30 anos e eu resolvi que ia pedir ajuda. Fui em uma sexta-feira com ele. Eu fiquei mentalizando pedindo ajuda enquanto orávamos. Foi quando uma médium incorporou uma criança e por coincidência essa criança se chamava Joana o contrário de João. Meu pai sentado à mesa junto aos médiums me fez sinal para falar e então comecei a relatar os acontecimentos quando aquele espírito de uma criança interrompe dizendo sim é verdade tia ele vê o que ele vê é bem feio. Ali o meu coração parou eu me senti culpada por esperar tanto tempo por ajuda. daí ela a médium fala é vocês mudaram mas isso foi com vocês e eu me arrepiei porque ninguém ali sabia que eu tinha mudado. Ela descrevia o quarto do João falou dos gatos que eu tinha e que era bom eles andarem por tudo até mesmo do bolo de chocolate que fazia de cobertura que escorria pediu para eu fazer oração na casa e limpar o chão com chá de hortelã usando um pano novo e depois jogar esse pano fora e limpar rezando e dizendo que a casa era minha e então comecei com a limpeza da casa as portas batiam eu me desconcentrava me perdia na oração levou alguns dias para eu conseguir que as coisas melhorassem mas graças a Deus posso afirmar que as coisas melhoraram bastante mas ainda hoje acontecem coisas pequenas coisas sobrenaturais mas nada tão assustador Ana, espero que tenha gostado dê uma resumida nos acontecimentos espero que o texto não seja cansativo de ler e que você tenha compreendido facilmente pois é difícil colocar tudo no papel e mais uma vez peço para você mandar um beijão para o João e para mim também fica com Deus tudo de melhor para ti e sua família um beijo um beijo para você muito obrigada um beijo no seu filho mas e aí quem é esse tio brabo quem era espírito o que está fazendo atrás do menino ou atrás de vocês ele foi embora sumiu não apareceu mais gente coitado mas é só isso que ele viu ele vê coisas ele vê mais coisas ele vai ter que aprender a lidar com isso tadinho meu Deus do céu imagina a criança ter que ver essas coisas não é fácil né e ainda mais né essas coisas feias e aí e aí e aí